Música São inúmeros benefícios da amamentação. A princípio é importante entender que até o sexto mês o bebê só precisa do leite materno. Muitas pessoas, principalmente os mais antigos, falam Ah, mas dá água porque ele sente sede, dá chazinho pra cólica, mas não, ele não precisa de nada além do leite materno. Música É uma coisa que te realiza, sabe? Porque é um sentimento, amamentar se torna um sentimento. No início nós mães sofremos um pouquinho, acontece às vezes de estar ferido no peito, então o neném não pega direitinho. Às vezes as mães de primeira viagem, como eu, não sabem direitinho como fazer a pega e às vezes a gente sofre. Mas depois quando aprende, é uma coisa tão gostosa que a gente já fica ansioso pro neném pegar de novo. E outra vez, outra vez, porque contemplar seu filho sendo alimentado por você, exclusivamente por você, isso não tem preço. Música O leite materno, ele é composto por água, na maior quantidade, de 80% a 90%, e ele é composto por carboidrato, proteína e lipídio, e as vitaminas e minerais. Então, tudo que a criança precisa até o sexto mês, o leite materno oferece. A partir do sexto mês, aí sim, entra alimentação complementar de forma gradual. Ou seja, a criança não vai virar dos cinco para os seis meses já comendo tudo. Ele vai começar devagarzinho. E o leite materno vai continuar até quando a mãe vê que é necessário. Música O nosso leite, ele tem todos os nutrientes necessários para que ele seja saudável e cresça saudável. Os pediatras recomendam até o sexto mês, mas se quiser estender, pode estender até dois anos ou mais. E é, sim, excelente. Música Com a saída da mulher de casa para o mercado de trabalho, ela houve a necessidade de agilizar os processos domésticos. E um deles foi oferecer o leite de fórmula, a fórmula em lata. Fora isso, está também a questão dos avós, dos vizinhos, dos parentes, principalmente os mais antigos, ficarem falando, ah, essa criança não está conseguindo mamar, ele está com fome, dá logo o leite em pó para ele. Mas, na verdade, quando a criança nasce, ela não nasce sabendo. Da mesma forma que ela não nasce sabendo andar, ela não nasce sabendo mamar. E mamar no seio não é a mesma coisa que mamar numa mamadeira. Aí, o que acontece? Os adultos acabam estimulando aquela mãe que já está apreensiva a dar o leite em pó para evitar que aquela mãe fique mais apreensiva e a criança também. Mas, na verdade, é um processo. É um processo que não é fácil, mas ele é possível. Existem várias técnicas de ajudar na amamentação para que ela aconteça. Olha as dobrinhas do meu neném. Você vê que é uma criança saudável. Então, não há necessidade de complementação. Mas se houver necessidade, é uma coisa, né? Mas sem necessidade, para que você deixar de sentir essa gostosura, esse calor de dar, de trocar, um afeto, um carinho? Além de você estar alimentando a pessoa mais importante da sua vida.